Olá família, Coach Welly, tudo bom? Vim gravar esse vídeo rapidinho pra vocês, com algumas dicas e sacadas Eu tô vendo no grupo as pessoas se movimentando pra fazer cartão, logo, site Essa iniciativa, essa vontade de mostrar pro mundo que assumir que você é coach é muito legal Mas você tem que tomar alguns cuidados, tá? Uma coisa é individualmente você abordar o teu chefe, abordar alguém na rua E aí rapidamente você levantar a dor dessa pessoa e oferecer uma sessão inicial de coaching E isso é uma coisa Outra coisa é quando você fala de uma maneira genérica, por exemplo, nas redes sociais Quando você começa a falar que coaching é bom pra isso, coaching é bom pra aquilo Que coaching trabalha isso Você desperta o interesse das pessoas por descobrir o que é coaching E aí essas pessoas vão no Google, digitam o que é coaching E vão ver lá, logo de cara, nos primeiros links da Pestisa As escolas de formação de coaching E aí provavelmente eles vão se interessar em fazer uma formação e coaching E não pelo seu processo de coaching Então pra você usar as redes sociais, ter um site Você tem que ter uma comunicação bem direcionada Daí vem a questão de você atuar num nicho de coaching E você saber quem é o seu avatar Pra você saber exatamente que conteúdos você vai gerar nas redes sociais Ou no seu site Pra que as pessoas se interessem pelo assunto E tenham a certeza que você ajuda a resolver um problema deles Vou dar um exemplo Vou dar um exemplo das nossas coaches do L Que nos ajudaram na nossa formação A Cris, a Fabi e a Roberta Cada uma tem o seu nicho de coaches A Cris trabalha mais a parte financeira A Fabi trabalha mais a questão de bem-estar E a Roberta, relacionamento Só que quando elas estão nos eventos do ultrapassando limites Elas fazem atendimento de todo mundo que chega Então assim, é uma captação basicamente passiva E elas atendem essas pessoas E essas pessoas foram levadas a ela Através dos eventos do Rodrigo Cardoso Através do Power Mind E por aí vai Agora, no trabalho delas no dia a dia Fatalmente, elas devem focar nos assuntos dos nichos dela Então, antes de sair fazendo logo, cartão É importante você saber Mais ou menos, é uma mini clareza Do que você quer comunicar Porque isso vai influenciar na logo, na cor do seu cartão Por exemplo, eu vou trabalhar com adolescentes Então, eu tenho que usar as cores mais vivas Vou usar um laranja com outro detalhe em azul Se eu fosse trabalhar com advogados Meu cartão fatalmente não seria preto Ou seria vinho, né? Pra trazer mais a questão de requinte, entendeu? Pra agregar valor Se eu fosse trabalhar com outros segmentos E aí tem a ver com... Pode ser azul, pode ser verde, enfim Tô dando aqui um exemplo só... Só, 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 vamos lá Falei das cores só pra você ter um exemplo Mas, quando você fala nas suas redes sociais Você tem que saber exatamente o que você vai falar Pra ele gerar interesse de quem É uma comunicação Tem que estar claro pra você Quem é o receptor Pra você ter uma mensagem que ele decodifique Senão você vai começar a falar Que coaching é bom pra isso Que coaching é bom pra aquilo Que coaching é bom pra tudo E das duas, uma Ou as pessoas vão se interessar por coaching E vão procurar uma formação em coaching Ou as pessoas vão achar que tudo ali é quase uma religião Porque você cura todos os problemas da humanidade Tá? Então, grava esse vídeo Pra dar essa dica rápida Eu tava oferecendo um curso Vou mudar o formato do que eu tava oferecendo Porque ia ficar um pouco mais de longo Vocês iam acabar perdendo o gás que vocês estão Então eu vou fazer algo muito mais enxuto Pra que vocês não percam o gás que vocês estão tendo agora Beleza? Abraço A gente se vê daqui a pouco